Top limar, top limar, aaaaaaah É agora! GOOOOOOOL! Olá galerinha, eu sou a Loura e do Oliveira e sejam bem vindos ao nosso canal Hoje eu estou aqui com um vídeo muito diferente de todos os vídeos de Rico vs Pobre que eu já fiz Porque hoje é Rico vs Pobre Copa do Mundo Então se você gosta da criança, se você gosta da rica, explode dedo no like E lembrando que não é pra discriminar ninguém Tanto porque eu gosto do rico, eu gosto do pobre, eu me divirto fazendo os dois E é só uma brincadeira pra divertir muito você e fazer você rir Então comenta aí embaixo, hashtag eu amo rico vs pobre Me segue nas minhas redes sociais, que vão estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês E antes de começar esse vídeo, mãe, deixa eu te mostrar uma coisa Me fala, tô curiosa Olha a quantidade de vídeos que a Rê Andrade fez Mãe, é muita coisa e tem um vídeo muito legal, você não tem noção Sabe a Larinha? A fofinha, a princesinha Ai, eu amo demais a Lara Olha isso Ai meu Deus Ai meu Deus, olha o rujinho dela, eu tô de apertar Eu não vou fazer no slime, mãe Ela é muito fofa Gente, ela fez slime sozinha E ainda pegou a espuma de barbear escondida do pai, viu? Sério, Lola? Sozinha E eu tô louca pra terminar de assistir esse vídeo, pra ver o resultado, se deu certo Sério, Lola? Fez sozinha Se você quer ver esse vídeo, gente, pelo amor de Deus, o link vai estar aqui nos cards E também aqui embaixo na descrição do vídeo Gente, a bebejinha mais fofinha do mundo, que mora em Paris, fazendo slime sozinha Vê se pode isso Então agora, bora pro vídeo Eu já deixei o meu look aqui organizado A minha blusa oficial da seleção brasileira E ela tem um tecido muito diferenciado Porque ela espelha o suor Não que eu vá suar Até porque eu adoro lugares frios Eu também detesto suor Mas assim, é uma tecnologia muito avançada E pra combinar com essa blusa linda, amarela Eu vou colocar essa calça branca aqui De moletom, muito confortável E estilosa Look perfeita Como só faltam uns 20 minutinhos pro jogo começar Eu já vou me arrumar pra não me atrasar Aí meu povo, hoje é dia sábado do que? Jogo do Brasil, Copa do Mundo Tô aqui na casa da patroa, ó Tá trocando os móveis tudo aqui da sala Olha a bagunça que tá Eu vou ter que arrumar, claramente Aí deixa eu te falar Ela foi lá pra posterior Pra Rússia assistir o jogo Eu vou até falar com a Creuza Peguei aqui o telefone dela, né? Oi Creuza Aí deixa eu te falar A patroa saiu pra assistir o jogo na Rússia, né? Aí ela deixou tudo aqui pra mim Tu acha que eu vou ficar de bobeira? Crack não, minha filha Vou arrumar aqui minhas coisas Vou me vestir e vou assistir o jogo Por que que tu não vem pra cá, mulher? Ah, é verdade, né? Que tá aí com ela Então tá bom que eu tenho que assistir aqui o meu jogo, tá? Tchau Deixa eu falar pra você Olha isso Eu tentei comprar a blusa do Brasil, né? Oficial Mas é mais de 200 real Aí pensa comigo Com os 200 real Eu comprava essa casa aqui Fazendo pechincharia Aí eu peguei o dinheiro Comprei muita coisa na loja de R$1,99 Vou falar pra vocês o que eu comprei e o preço Olha só isso aqui Um monte, ó Uma, duas, três, quatro bandeirinhas Cada uma 50 centavos Isso mesmo, econômico Comprei uma corneta de ar Sabe quanto é que foi isso aqui? R$1,99, meu amigo Comprei essa peruca aqui Que foi R$1,00 Comprei esse óculos aqui, ó Que foi, sabe o quê? R$1,50 Comprei brusa Brusa do Brasil Sabe quanto foi? Do real, 200 do Brasil Comprei Sabe esse negócio de rico? Que quando tá frio Aí fica assim, ó Sabe fingindo que é rico? Mas na verdade eu vou dar assim, ó De cachecol Pra você gerar ganta Que eu vou gritar, né? Que isso aqui foi R$0,50 mesmo Comprei bandeira R$1,00 Isso aqui, gente Sabe o que que é? É o negócio de colocar assim na cabeça Pra tu ficar estilosa R$0,50 E o negócio de Ficar com a batalha na cabeça Assim pra ficar cheio de ponta Que foi R$1,50 Ó aqui Tu viu, né, meu povo? Comprei um monte de coisa Não gastei nem R$20,00 Mas agora Se eu pego pra comprar A brusa oficial do Brasil Eu não fico Eu não compro nem Minha comprinha do mês Fico sem comer pelo mês todo Vou me vestir agora Bem rápido, ó Aqui, ó Que bonita Isso que é brusa bonita Né? Esse negócio oficial de Brasil Não, não Isso aqui que é bonito, ó Vou mostrar pra você Aqui, ó Ó Até que não ficou ruim, não, ó Até gostei Agora eu vou colocar a minha peruca aqui, ó Do Brasil Vou colocar o cachecol E, ó Vai, Brasil Aqui, ó Brasil Daqui a pouco vai ter jogo da Copa E eu tô muito animada Decorei aqui minha casa Olha que lindo Coloquei essa bandeirinha aqui, ó E vai ter até telão no condomínio Mas vai ter muita gente Muita falação Então eu baixei o aplicativo No meu telefone Pra assistir o jogo Porque, até porque, né, gente O básico é o que importa Então eu tô aqui Nesse ambiente calmo E tô muito satisfeita Eu acho até que eu vou chamar a Mary Mas eu não sei ainda Porque eu não gosto de bagunça, né? Nossa Nem parece que é a Copa do Mundo Não parece essa casa Sem animação nenhuma Tá pegando pra enfeitar Esse pessoal é doido mesmo Não é Lohani? Pois não Não vai arrumar essa casa Pra assistir os jogos da Copa do Mundo, não? Eu, em Creus A minha casa tá devidamente arrumada Você quer o quê? Um circo? Eu não gosto de propagada não, amor Eu tenho muito o que fazer A propósito Você já arrumou tudo Que tinha que arrumar? Tô chorindo Ninguém merece Agora que eu tô no comando Vou arrumar essa casa aqui Do jeito que eu gosto Pra assistir o jogo, ó Vou pegar essas bandeirinhas aqui Porque é melhor Ser pobre animal Do que rico triste Aí eu vou pegar Pegar esse cesto aqui De pregador De colocar na roupa Aí eu vou fazer Uma decoração assim, ó Eu sou brasileira Ó Vou colocar aqui assim, ó Vou até dar mais Brasil Vou colocar mais o quê? Vou dar Ó, cadê? Aqui, ó Bandeira grande Isso aqui é a bandeira master do Brasil, ó Com essa bandeirona aqui Vou cobrir as bagunças da patroa Ó, ó Pra depois postar uma foto Do Facebook, som, né? Aí ninguém vai perceber Que tá bagunçado O povo só vai achar Eu sou rica, né? Vou postar no Facebook, som, depois Aqui, ó Agora eu vou assistir O meu jogo Deixa eu pegar Os computadores e tudo O telefone Pra falar com a creusa, né? Porque a amiga é assim Toda hora tá junta Cadê? Porque eu nem sei Nem mais ter negócio de rico Nosso jogo vai começar agora Mas a minha internet Tá falhando Eu pago uma internet De altíssima velocidade Pra falhar? Creusa, faz favor Pois não, patroa Vou te fazer uma pergunta Quero que você seja Bem sincera comigo Você, por um acaso Tá usando a minha internet Pra fazer download De algum filme pirata? É, é, patroa É, é Eu vou ser bem sincera É porque lançou um filme Aí eu Eu fico demorando Pra chegar em casa Mais três horas Dentro do Aí eu Eu fiz isso sim, patroa Ah, é sério Você tá usando a minha casa A minha internet Mas só foi um filme só, patroa Só um Então você me faça o favor De cancelar O seu download E reiniciar o meu moldem Porque eu quero usar a minha internet Pra assistir o meu jogo Aproveita e limpa A minha sala de estar Pode se retirar Tá bom Gente, bora logo ligar essa televisão Que já tá em cima da hora Eu me perdi arrumando as coisas Aí acabou que eu perdi o horário, mas ó Vai Brasil Vou sentar aqui, ó Ligar a televisão da patroa Vou ver na telona ainda, hein Filco Tem coisas que só nós faz pra você Postar no Facebook essa frase Tem as coisas que só nós faz pra você Postar bem assim na foto do Facebook Inicializando, por favor, aguarda Eu sou brasileiro Sem sinal? Como assim? Já sei Aquela patroa, Mukiira, deve ter desligado esse sinal tudo Pra eu não assistir e ficar limpando a casa dela Mas eu já sei porque eu sou mais inteligente do que ela Vou ligar pra Creuza Oi Creuza, deixa eu te falar A patroa aqui, ó Desligou tudo da televisão Tá escrito sem sinal Como é que resolve? Pegar o controle O grande ou o pequeno? Tá Source, source Source, lá em cima Source Como Creuza? HDMI3 Tá HDMI3 Uh, Creuza Tchau Creuza Tchau Creuza É Brasil Pega a bola Brasil Finalmente começou o jogo do Brasil Com certeza vou passar muita sorte pros jogadores Uh, nossa, Mary Oi Mary, tudo bom? Que saudade, amiga Quanto tempo Como é que você tá, hein? Nossa A bola já tá no campo do Brasil Que jogo dinâmico, assim que eu gosto Amiga, eu vou te visitar sim Eu só tenho que esperar essa Copa passar Todos esses jogos pra dar uma acalmada, sabe? Pra não ter muito assim, muito tumulto no aeroporto Daí eu vou te ver sim Pode deixar, viu? O quê? O Brasil fez gol? Nossa Não, agora eu vou prestar atenção no jogo Esse jogo não tá com nada não Tá muito chato Amiga, deixa eu te falar Aqui embaixo tava tendo um telão, né? Pra assistir o jogo do Brasil Mas eu nem quis ir, sabe, né? Eu não gosto de tumulto, esse tipo de coisa, não É Outro gol do Brasil? Nossa Dois gols Eu vou até Brasil Vou até fazer um vídeo pra Mary Pera aí Mary Brasil fez gol Tô muito animada Que barulho é esse? Ah Não tô dizendo Esses pobres aí não sabem nem curtir o jogo do Brasil Ficam fazendo tumulto Agasar e fica gritando Não sabem nem comemorar um gol Por isso que eu não gosto de tumulto Nossa Realmente Fica até difícil De eu falar com a minha amiga no telefone Parece que o prazer de pobre É incomodar os outros Aff Tira daí, tira daí Quase que foi o gol do Tuccini Vai Brasil Uh, assim até ficou melhor É o Marcelo É o Marcelo Nemazinho, Nemazinho, Nemazinho Faz golzinho Vai Marcelo É o Gabriel Jesus De novo Travou Travou Adiantado Gabriel Jesus E a bola tá com a seleção brasileira Uh, uh, continho Marcelo Tá pra limar Tá pra limar Ah É agora Gol É gol É gol Gol Você ligar pra Creuza Creuza foi gol Gol do Brasil, mulher Gol Tinho Gol Tinho Essa malanda A do tozinho Que só que é gol Só que é gol Só que é gol Gol Cadê a Creuza, hein? O jogo tá quase acabando E ela não me trouxe nada pra lanchar Creuza, cadê você? Tô chegando, patroa Peraí Tá tudo aqui em mãos Demorei um pouquinho Mas eu já trouxe tudo já É claro né, Creuza Você fica fazendo seus downloads Ilegais E depois você se atrasa Não foi isso que eu te pedi, Creuza O que, patroa? Primeiramente, Gatorade é pra treino Eu não tô treinando É que eu tô porque tá alefada, patroa Desculpa aí Mas como tem o símbolo da seleção brasileira Eu vou deixar aqui, tá bom? Da próxima vez você traz o meu almoço bem refinado Eu vou te contar do seu salário, tá, Creuza? É, mole Posso continuar com a xixinha então, patroa? Pode, se retira, por favor Me faz essa gentileza Quase quebra a minha tarta importada Nossa, esse jogo tá muito dinâmico Nem de gelo ela trouxe Cadê meu guardanapo? Vou ter que descontar do salário dela Vamos ver o que ela me trouxe Hum, provolone É Pelo menos isso ela trouxe direito, né? Pra não fugir da minha dieta Agora vai talvez ser importado Hum Me bateu uma fome agora Mas o que eu queria mesmo Era fazer um churrasquinho Com carne, pãozinho de alho Linguiça Porque churrasco de pobre é só isso mesmo, né? Mas como eu tô a trabalho E tô sem din-din Eu peguei o pipoca aqui, ó Aquelas de micro-onda Que tava ali no armário da patroa Aí eu peguei e fiz, ó É gostosa, tá? É tipo de bacon Aí eu comprei Um guaravita de açaí Aí só que peguei caludo também, né? E vou voltar a assistir o jogo Porque daqui a pouco eu tenho que arrumar as coisas Não pode esquecer, não Ó A pipoca Comei queimada Porque aquela evolução De pipoca de micro-onda Não resolve nada, não Mas tudo bem Era a última Eu vou comer do mesmo jeito Porque eu tô com fome Brasil, ziu, ziu Até que enfim Esse jogo acabou Vou tomar um banho Vou descansar um pouco Inclusive Ô, Creuza Oi, patroa É, deixa eu te pedir uma coisa Troca a minha toalha do banheiro E troca também a minha roupa de cama Pra eu descansar um pouco Tô muito cansada Meu dia foi muito corrido Pode deixar, patroa Mas a toalha e o Corela do banheiro Eu já troquei já Obrigada, tá? Troca a minha roupa de cama Nossa A chacana de dinheiro Não fez dar um dia inteiro Acho que não dou conta Pra ser rica, não Que vida sem graça Troca logo esse meu sol aqui Da patroa Troca logo Jogo acabou Com a vitória do Brasil Emocionante Então agora eu vou adiantar Que as cores da patroa Vou limpar tudo Vou catar minha sujeira Sabe por quê? Porque tem uma corega Que tá trabalhando ali do lado A patroa também vazou Pra ver o jogo lá no exterior Mas aí ela tá fazendo um churrascão Daqueles Ela chamou todas as empregadas do condomínio E eu é que não vou perder Vou começar catando minha sujeira aqui Vou lavar essa louça da patroa E vou meter o pé Que eu vou encher meu bucho Que eu tô com fome Vou dar só uma disfarçada mesmo Porque eu tô com muita fome Aí o que eu vou fazer? Quando eu voltar eu termino de arrumar Vou lá comer meu churrasquinho Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de explodir o dedo no like Se você quer mais vídeos assim Explode muito esse dedo aí no like E lembrando que o canal da Rendrade Vai tá aqui embaixo No link na descrição Pra você assistir o vídeo Da Larinha fazendo slime sozinha E comentar Hashtag Eu vim pela louça Beijos! Tchau Tchau